Depois de duas rodadas sem jogar, o Goiás entrou em campo disposto a superar a derrota para o CSA na última partida do Brasileirão. E foi isso que o Verdão fez. Só que o jogo começou logo com um desfalque. Davi Duarte sofreu falta e teve que ser substituído. Aos seis minutos, a primeira chance. Michael chega perto do gol da Chape, mas a bola passa por cima. E olha o Michael de novo. Ele estava inspirado. De fora da área, mandou uma bomba, só que o goleiro segurou. Aos 29 minutos, Léo Senna está na área da Chapecoense e Márcio Araújo marca forte. A bola sai. Goiás pede pênalti. O árbitro revê as imagens usando o VAR e confere. É pênalti a favor do Goiás. Pessoal da Chape reclama. Kaique vai para a cobrança e chuta rasteiro no canto. Goiás, 1 a 0. Léo Senna cai no gramado. E é mais uma baixa para o Verdão. O time segue firme, mesmo assim. Olha lá o Kaique de novo. Deu um susto no goleiro adversário. Aos 43 minutos, a Chapecoense deixa tudo igual no Serra Dourada com essa cobrança de falta. Camilo chutou e a bola sobrou para Rafael Pereira cabecear. 1 a 1. Já no segundo tempo, o Goiás começa logo com perigo nessa cobrança de escanteio. Cabeçada de Rafael Vaz. Mas a zaga da Chape tira logo ali da frente. Aos 15 minutos, o Goiás perde uma chance surreal. Michael disparou na frente. Mandou para Kaique, que tocou para Giovani Augusto na cara do gol. Só que ele chutou em cima da zaga. Aí no rebote, o Giovani bateu forte, mas o goleiro segurou. O clima esquentou e Bruno Pacheco fez essa falta aí no Michael. Acabou expulso. Mesmo com um jogador a menos, a Chape tentou pressionar. Hernandes estava na cara do gol, mas o Tadeu segurou. E o Goiás vai para cima de novo com o Michael. Mas o goleiro da Chape não deixou passar. Aos 32 minutos, Jefferson recebeu de Giovani Augusto e bateu forte no canto da Chape. Marcou o segundo do Verdão. Golaço no Serra Dourada. 2 a 1. Só que o Esmeraldino ainda queria mais. E aos 45 minutos do segundo tempo, Jefferson cruzou a bola e bateu no braço de Kuhn. Pênalti para o Verdão. Kaique foi de novo para a cobrança e marcou o terceiro do Goiás para fechar a partida com chave de ouro. Com dois gols de pênalti, hoje o Kaique se tornou o artilheiro do Goiás no campeonato. O Verdão subiu da 12ª para a 9ª colocação. E agora se prepara para pegar o Atlético Paranaense aqui mesmo, no Serra Dourada, na próxima quinta-feira. Vamos ver o desgaste dos atletas, se tiver alguém com um desgaste muito grande que a gente tenha que fazer alguma troca para equilibrar a questão física que a gente vai fazer. Mas aí é tudo tempo a tempo. Agora vamos curtir essa vitória que foi, como você falou, importantíssima. E buscar virar com 15 pontos, sabendo da dificuldade e da qualidade do adversário. E aí E aí